Você não quis saber da minha vida Estou num beco sem saída Não consigo me encontrar Feito um cão sem dono pelas ruas Morrendo de saudade sua Pelos becos a chorar Estrelas lá do céu não brilham mais Por que você não vem comigo Nessa estrada solidão? Já que você não vem Eu vou seguir o meu caminho Só me resta uma fogueira e um violão Você não quis saber da minha vida Estou num beco sem saída Não consigo me encontrar Feito um cão sem dono pelas ruas Morrendo de saudade sua Pelos becos a chorar Estrelas lá do céu não brilham mais Por que você não vem comigo Nessa estrada solidão? Já que você não vem Eu vou seguir o meu caminho Só me resta uma fogueira e um violão Só me resta uma fogueira e um violão O que você não vem